Senhor Presidente, ocupo a tribuna para retomar o tema de acessibilidade, especificamente sobre dois casos observados nos últimos dias. Primeiramente, peço ao líder de governo e me coloco à disposição para auxiliar nos trabalhos, para que a Prefeitura verifique a esquina do Colégio São Luís, esse alargamento concluído nesse mês. O problema é que na esquina não traz uma rampa de acesso aos cadeirantes. Existe um desnível lá naquela calçada, um rebaixamento, mas que ainda, sim, não se observa as regras de acessibilidade, porque nada mais é do que um degrau rebaixado naquela calçada. Sabemos que é um trecho movimentado, uma área central da cidade, que precisa ser revista. Então, se o líder de governo puder me trazer alguma resposta com relação a essa situação, fico bastante agradecido. A segunda questão refere-se ao Corte de Fornecimento de Medicamentos e Materiais Clínicos para curativos, atingindo, em sua maioria, os portadores de necessidades especiais. Acredito que seria interessante a vinda da senhora secretária de saúde aqui nesta casa para esclarecer os pontos controvertidos sobre o tema. As notícias vincularam nos últimos dias, bem como apresentar os trabalhos também dessa pasta e os encaminhamentos que vêm sendo dados. Por isso, eu estarei encaminhando um requerimento nos próximos dias, convidando a secretária para vir a essa casa. Muito obrigado.